Olá meus queridos e minhas queridas, John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje, sem mais delongas, vamos falar sobre um equipamento de áudio aqui dentro dessa categoria de caixas de som com bateria interna, portáteis que vocês tem pedido bastante nos comentários, tá? Eu tenho buscado trazer esses equipamentos que vocês pedem, já trouxemos a EcoPower E319 E hoje chegou a vez da nossa KSR, pois é, a K1 Compact Pro Caixa de som, tá aqui a caixa dela No vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing, tá? Desse equipamento E eu já vou colocar ele também pra tocar, vou trazer algumas primeiras impressões pra vocês Vamos sempre tentar fazer dentro desse script, né? Um primeiro vídeo de unboxing, primeiras impressões E um segundo vídeo de análise, ficha técnica, uma análise um pouquinho mais aprofundada Um teste de timbre com o streaming ali de bluetooth principalmente E depois um teste mais conclusivo, mais decisivo Testando então microfone e equipamento, beleza? O equipamento que eu tô falando aí é um violino, um piano digital que a gente tem aqui Ou seja, testando com instrumentos, tá? Pra vocês verem aí o comportamento da caixa De uma forma com uso mais profissional E não se esquece, desde já, de deixar o like aqui no vídeo Pra eu estar trazendo esse conteúdo pra você Não se esquece também de se inscrever no canal Pra você não perder as próximas novidades a respeito dessa caixa de som E de outros equipamentos, outras aulas que eu venho trazendo aqui no canal pra vocês Beleza? Vamos lá então Pra gente iniciar aqui o nosso vídeo Eu vou baixar um pouco aqui a câmera Até peço desculpas aí a vocês Andei um pouco sumido esses dias Mas foi duas situações aí, né? Tanto um acúmulo aí dos eventos Então tivemos bastante eventos esses dias Mas também fiquei meio adoentado uns dias aí E aí já sabe, né? Muito bem, pessoal Então estamos aqui com a caixa da nossa caixa de som 6.5 polegadas Speaker, né? Uma caixa de som com bateria interna Multipropósito com 6.5 polegadas Aqui na caixa já são trazidas algumas informações Então temos aqui um equipamento que possui a conexão bluetooth, logicamente Ela possui entradas auxiliar de microfone e de linha Muito bom Ela possui conexão USB e cartão de memória Então a gente consegue tocar pendrive, a gente consegue tocar um cartão de memória aqui com a caixa Ela tem bateria recarregável e ela tem a opção também de fazer o pareamento com outra caixa, né? O famoso TWS Beleza? Muito bem Temos aqui um equipamento Tem aqui as medidas, tá pessoal? 34 x 31 x 42 cm 8.5 kg E o modelo é o K1 Compact Beleza? Vamos lá então Não tem mais nenhuma informação relevante aqui na caixa Vamos passar a abertura da mesma E o mercado tem sido realmente assim inundado, né pessoal? Com esses equipamentos Eu não sei se a Bose foi a pioneira, acredito que sim Ou pelo menos foi a que popularizou o formato, né? De caixa de som Com bateria interna para propósitos assim mais profissionais Você consegue ali ter uma entrada para instrumento Entradas realmente profissionais, né? De linha, de microfone Para a gente estar utilizando equipamento assim como PA Porque até então era muito famoso aquele conceito de caixas domésticas da JBL, por exemplo Que outras marcas também passaram a seguir a tendência, né? As Boombox, as Partybox Que são caixas que tem bateria interna Mas que não tem esse formato mais profissional E aí com a Bose S1 Pro E depois JBL, Maqui, Electro Voice Todas as grandes marcas lançaram as suas versões, né? E agora, de uns tempos para cá Algumas submarcas, algumas marcas inferiores Têm trazido também as suas versões desses equipamentos Aí como sendo uma opção custo-benefício, né? Para quem não tem tanto budget para poder investir nos equipamentos mais top de linha Mas que talvez encontre nesses equipamentos intermediários Algo que vá suprir as suas necessidades Vamos lá então Então aqui está a caixa já aberta, tá? É assim que o equipamento vem sempre muito bem embalado Já é um padrão Essa é uma caixa que, pelo que eu já vi aqui Ela tem aquele formato Bose, né? A gente vai confirmar isso já 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 vem aqui com um cabo de energia, logicamente, né? Todas vêm com cabo de energia Ó, manualzinho A gente vai olhar esse manual E aqui dentro já está a caixa de som, tá? Vou abrir aqui Ok, já tiramos a caixa Ela é bem leve, pessoal Bem leve, bem portátil Ela é bem mais portátil do que a EcoPower Que foi a última que a gente analisou aqui no canal, tá? Vamos tirar ela aqui do plástico Viu muito bem embalada Ela me lembrou um pouco mais a Z1 Compact Pro Tá, Z, tá? Muito bem Então, pessoal Vamos já fazer aqui um overview no equipamento Essas caixas meio que seguem a mesma fórmula, né? Já dá pra ver lá os tweeters Então tem uma coluna ali com três tweeters, né? Responsáveis pelos agudos E atrás tem o falante aqui Responsáveis pelos médios graves Com seis e meio, né? Seis e meio polegadas Então, temos uma caixa aqui mais compacta Tá aqui a marca KSR Pro, tá? Aqui a lateral da caixa pra vocês verem Aqui a gente já tem acesso aos comandos aqui do equipamento Aqui o fundo E realmente ela tem aquele formato da Bose, né, pessoal? Onde a gente consegue montar a caixa nessa posição aqui para monitoramento A gente consegue utilizar esse furo aqui embaixo pra colocar a caixa verticalmente em um suporte Nem um tripé, por exemplo E a gente tem a posição kickback, né? Uma posição que eu sempre elogio Gosto bastante Pra quem faz música de rua Pra quem vai se apresentar em um local Que às vezes não é viável Tá colocando a caixa entrepé Quer deixar um pouquinho mais discreto ali embaixo Essa posição é sensacional É muito útil, tá? Muito bem Primeiras impressões Equipamento Bonito Muito bem construído Minimalista Do jeito que eu gosto, tá? Que a caixa seja Aqui embaixo, gente A gente tem a tampa aqui de acesso, né? A bateria Tá? E o que dá pra falar Apenas olhando a caixa até então É isso Vamos então aqui Para alguns dos recursos Vamos ter as primeiras A primeira vista aqui dos recursos do equipamento Tá? Eu vou aproximar aqui agora um pouco A imagem pra vocês Poderem acompanhar Esse Essa primeira análise aqui Tá? Muito bem Então, pessoal Vou dar uma limpada aqui Vamos lá Como vocês estão vendo aqui, ó A nossa KSR Compact Pro, né? O K1 Ela possui Três entradas Como vocês estão vendo aqui Sendo Duas entradas combo Parabéns, KSR Trouxe aqui as entradas combo pra gente Que é aquele tipo de entrada Onde você pode conectar Tanto um cabo P10 Quanto um cabo XLR Temos aqui uma entrada auxiliar No padrão P2 Bacana Já seguindo Uma tendência Um pouquinho mais Voltado ao profissional, né? Esse tipo de conexões Vocês sabem da minha opinião sobre isso Temos aqui Uma saída, né? Um mix out Temos uma saída No padrão P10 Não é O melhor padrão pra saída Mas já é bem melhor Do que utilizar RCA Por exemplo Você vê que essa caixa não tem nenhuma conexão RCA Que é muito positivo Ela tem aqui uma entrada Para MP3 No caso pra você usar Um É... Pendrive, né? Pra tocar a música Inclusive ela conta aqui com um media playerzinho Aqui em cima Que é uma coisa que a AZ não trouxe na caixa deles Mas a K1 trouxe Que é um reprodutor de mídia aqui MP3, tá? Com aqueles controlezinhos Porque aí você consegue espetar um pendrive aqui E tocar Eu não enxerguei aqui A... A tal da entrada para tocar É... Cartão SD card Tá? Não tem Foi propaganda enganosa Não me processe, hein, KSR Mas não tem realmente aqui Uma conexão pra cartão de memória Tá? Diferente da Ecopower que tem Uma conexão dedicada a cartão de memória Temos aqui, pessoal O indicador de bateria, tá? Ao ligar a caixa de som Já temos aqui o indicador, né? Que vai aqui do nível baixo 50%, 75%, 100% Muito bacana Já tá brilhando lá a telinha Bom Temos aqui alguns knobs Gostei Me passa segurança Esses knobs aqui Boa segurança, boa qualidade Acima dos canais aqui combo A gente tem as chavezinhas aqui Pra você indicar Se o que vai entrar aqui nessas entradas É um sinal de nível de linha Ou de microfone Então tem a chavinha aqui Pra você selecionar o tipo De sinal que vai entrar Muito bom É... E aí, pessoal O que que a gente tem aqui De controle, né? O que que a gente tem aqui de controle? Sobre a entrada 1 A gente tem aqui Controle de volume E um eco Na entrada 2 Na entrada 2 Controle de volume E eco Tá? Para a conexão aqui, ó MP3 Ou auxiliar A gente tem aqui Um volume Tá? O volume aqui MP3 auxiliar volume Então aqui eu consigo aumentar O volume do MP3 Que tá tocando A gente tem aqui Um volume master Ou seja, o volume Geral da caixa E a gente tem um controle De equalização aqui De altas e baixas frequências Treble e bass Pelo posicionamento Desse controle aqui De equalização Eu diria Que a gente tem aqui A equalização Apenas Do master, né? Da saída da caixa A gente não tem A equalização Por canal Se for isso mesmo É um ponto negativo Para a caixa, tá? É bem interessante Que a gente tenha A equalização por canal Porque às vezes Você vai conectar ali Voz e violão Aí você bota um violão No canal 2 Uma voz no canal 1 E você quer fazer Algum ajuste de equalização Que é só para o violão Ou que é só para a voz No caso de uma caixa Começa aqui Que com certeza Não tem controle Por aplicativo Para a gente poder Modificar os parâmetros Aí realmente Fica complicado, tá? Então já fica aí Um ponto bastante negativo Para o equipamento Exatamente Os noves aqui Pessoal É como eu falei Controle geral Dos agudos E controle geral Dos graves Ou seja Não existe Nessa caixa de som A equalização Por canal Vou aproveitar Que a gente está sendo Bem eficiente Nesse vídeo Tempos apenas 12 minutos de vídeo E já vou trazer Algumas especificações Técnicas aqui da caixa Que eu sei que vocês gostam, tá? E eu vou estar escrevendo Aqui do lado Vamos lá Potência De saída A gente tem aqui Um amplificador Classe D Que nos promete Uma potência de pico De 250 watts E Uma potência contínua De 150 watts Temos aqui Um falante De 6,5 polegadas Temos Três tuítas De 3 polegadas Temos aqui Uma caixa Com um nível De pressão sonora Vou até afastar aqui Para a gente Bater esse papo De uma forma mais Mais proximal Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Vamos lá Então Temos aqui Uma caixa Que possui Um nível de pressão sonora Da ordem De 96 Dez 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 uma compact, extremamente abaixo da Electro Voice EVS8, tá? Ela vai ficar abaixo da Bose, ela tem uma sensibilidade que é consideravelmente menor do que a maioria das caixas que a gente já trouxe aqui, mas ela fica próxima, pelo que eu vi aqui, da sensibilidade da Ecopal, se eu não me engano, tá? Faixa de frequência, temos uma caixa aqui que nos promete reproduzir dos 40 Hz aos 18.000 Hz, tá? Então, praticamente as frequências aí da voz humana, de todos os instrumentos que a gente tem aí, até mesmo dentro da região do subgrave aqui, 40 Hz, interessante. Temos uma bateria de íons de lítio, né? Uma bateria de lítio, isso é muito bom, mas é uma bateria mais moderna, tá? Temos uma caixa de som que pesa 9 kg, vou ser sincero com vocês, não parece que pesa 9 kg, pra mim pesa menos do que isso, mas beleza. Muito bem, o restante a gente já mostrou aqui pessoalmente, né, pra vocês. Então já consegui trazer detalhes técnicos, já consegui trazer detalhes de conexões do equipamento, já consegui trazer detalhes até comparativos com outras caixas, ficou um vídeo mais prático, né, mais rápido. E agora, né, você não vai sair daí. Eu já vou colocar aqui do lado, pra você clicar, pra gente ir pro próximo vídeo, onde a gente vai fazer aqui o teste de timbre da caixa, tocando streaming de Bluetooth, né, porque vocês sabem, muitos de vocês acabam comprando um equipamento como esse, também pra ouvir música. E uma boa forma da gente avaliar o potencial dos falantes que vêm nessa caixa, ou em qualquer caixa, é escutando, né, o que que ela tem a nos oferecer em termos de timbre, tocando uma mídia, beleza? Então, vamos lá pessoal, já te espero no próximo vídeo.